Com a chegada de novas doses, foi anunciado ontem a ampliação da vacinação aqui em Maceió. A partir de hoje, os idosos com 64 anos ou mais podem se dirigir aos postos para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Bruno Protássio tem essas informações e vocês acompanham aqui no Fenômeno. Vamos ver. A partir desta quinta-feira, os idosos com 64 anos podem procurar os oito pontos de vacinação aqui em Maceió. A novidade foi anunciada ontem pela Prefeitura com a chegada de mais 24 mil doses da vacina contra a Covid-19. O Estado recebeu ao todo mais 80 mil doses e fez a distribuição já para a capital alagoana e demais municípios que também vão dar continuidade à sua campanha de vacinação. O calendário mostra pela Prefeitura, neste momento, nesta quinta-feira, idosos com 64 anos, na sexta também essa faixa etária e, a partir do sábado, aqueles que possuem 63 anos, seguindo também no domingo para 63 e depois, na segunda-feira, aqueles que têm 62 anos. Se você tiver a mais que isso, também pode procurar o ponto de vacinação, não tem problema. A partir desta faixa etária, o calendário foi estabelecido pela Prefeitura com a chegada de novas doses aqui, hoje pela manhã, no Papódromo. A movimentação não foi tão grande como a gente já acompanhou logo cedo, lembrando que aqui a vacinação vai das nove horas da manhã até as quatro horas da tarde, mas ainda teve gente que chegou cedinho. Chegou que horas aqui, seu Petrúcio? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Já tomou a primeira dose? Tomei a primeira e vou tomar a segunda. Está feliz hoje para tomar esse reforço? Estou feliz. Se eu vinha todo dia, estava me contando? Se não, não deixava o reforço. Estava na ansiedade? É. Está feliz hoje? Hoje eu estou, né? Vou tomar. Estava nessa expectativa também hoje? Estava nessa expectativa. Até ontem à noite eu estava esperando até vocês, o programa, e hoje de manhã também, mas para antecipar, digo, vou tentar. Aí vim, cheguei aqui, encontrei vocês, eu digo, aí confirmei agora. Vim de onde? Vim do Prado ali, perto do mercado. Vim para casa logo cedo para garantir? Hoje, cheguei quase agora. Mas não tinha certeza, então? Não, não tinha certeza, mas eu digo, vou tentar. Aí vim e deu certo. Estava esperando chegar o dia da vacina? Eu vejo a hora. Cedinho para garantir? De onde que eu não durmo? Na ansiedade? Sim, na hora que o homem disse que ia começar a 64. Então hoje já estava muito ansioso? Queria vir de meia-noite, mas não deixaram, não. Mas agora já está aqui? Estou aqui. Falta muito pouquinho? Claro, com fé em Deus. Os outros pontos que também funcionam das 9 da manhã às 4 da tarde são o Ginásio Arivaldo Maia no Jacintinho, a Praça do Osman Loureiro, o ponto de vacinação de lá. Também tem uma Praça Padre Cícero, que fica no Benedito Bentes e nos shoppings em Mangabeiras e na cidade universitária. Nos drives do estacionamento do Jaraguai na Justiça Federal, na Serraria, o funcionamento hoje vai ser das 9 da manhã às 9 da noite. O retorno do Corujão. Amanhã ele volta ao horário normal, das 9 às 4. No sábado volta também ao Corujão, das 9 da manhã às 9 da noite. No domingo, horário normal, 9 da manhã até às 4 da tarde. Na segunda-feira, mais um Corujão. Então, são três dias com o funcionamento das 9 da manhã até às 9 da noite para atender melhor a população. A Prefeitura também deve ampliar a vacinação em outros pontos, mas ainda faz um estudo para que, com a chegada de novas doses e ampliação também das faixas etárias, possa atender melhor a população. Os trabalhadores da saúde, a partir de 40 anos, também podem procurar os locais para tomar a primeira dose da vacina. Isso também já aconteceu desde ontem e segue continuamente com essa faixa etária dos trabalhadores da saúde, que tem a partir de 40 anos de idade. Com essas novidades, agora vai gerando mais expectativa também da população para ampliação ainda maior, chegando mais perto da faixa dos 60 anos, que fazem parte, inclusive, do grupo de risco da Covid-19. Então, já está avançando um pouco mais a vacinação em todo o estado. Aqui do VEGEL, Bruno Protazzi. Muito bem, Bruno. Muito obrigado. Prestação de serviço para vocês entenderem como é que vai funcionar toda a dinâmica. Falando nisso, vamos só reforçar aqui, então, no nosso telão. Vamos trazer a tabelinha, então, para trazer para vocês os pontos de vacinação, tá? Olha só, das 9 da manhã até as 4 da tarde, os pontos fixos. Ginásio Arival do Maia, aqui no bairro do Jacintinho. No Maceió Shopping, também lá no estacionamento do shopping, Maceió Shopping, na Mangabeiras. O Pátio Shopping, que fica na cidade universitária, ali na entrada do Complexo Benedito Bentes. O Papódromo, que fica aqui no VEGEL do Lago, na Senador Rui Palmeira. A Praça do Osman Loureiro, também, esse novo ponto que tem lá também na parte alta. Na Praça Padre Cícero, no Complexo Benedito Bentes, também, você pode ir lá no ponto fixo. E tem aqui os dois espaços na modalidade drive-thru, tá? Que vai das 9 às 21 horas, mas apenas quinta... Atenção, hein? Os dois locais onde você pode ir de carro, que é o drive-thru, que é o estacionamento do Jaraguá e o estacionamento da Justiça Federal na Serraria. Esses dois estarão no chamado corujão da vacina apenas hoje, quinta-feira, sábado e segunda. Amanhã não terá até as 21 horas, tá bom? Amanhã vai continuar, então, no mesmo horário, das 9 às 16, tá bom? Então, essas são as informações para que vocês fiquem sabendo. Não, eu vou à noite, não é 9 horas. Não, apenas hoje, quinta-feira, drive-thru, sábado e segunda.